Tô passando uma crise no teu relacionamento e tu acha que a melhor ideia vai ser trocar de casa, né? Estar num ambiente novo pra recomeçar. Poderia ter sido uma boa ideia se inicialmente não tivesse acontecido um assassinato dentro daquela casa. E posteriormente, aposta se mudar pra lá, tu receber encomendas estranhas, cartas de ex. E umas visitas meio sinistras à noite. Hoje a gente vai falar de mudança mortal. E vamos lá. Alguém está aqui. Eu não estou fazendo isso. Eu sei o que eu vi. Eu não estou delusional. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Influencine. Meu nome é Luis. E se tu ainda não é inscrito aqui no canal, já deixa tua inscrição aqui. Que isso ajuda muito o canal a crescer e continuar a trazer conteúdo aqui pra vocês. Mas vamos lá. Direto. Do que que fala o filme Mudança Mortal? A gente tem um jovem casal que está tendo um problema ali no relacionamento deles. E eles decidem recomeçar. Reconstruir o casamento deles do zero. Até que eles recebem uma oferta muito boa de uma casa. E eles acabam concluindo que ali vai ser o novo recomeço deles. E que tudo vai ficar melhor. Só que não. A gente tem duas carinhas conhecidas aqui que tu já viu lá em Crepúsculo. Como a Alice Cullen. E o Homem de Gelo que aparece no X-Men 2. E eu acho que em outro. Também protagonista do jogo Quantum Break do Xbox. Uma coisa que é interessante aqui, cara. Que até a gente não vai se focar muito nisso. É que esse filme ele é baseado em fatos reais. Então se tu curte ou tu não curte filmes que sejam baseado nisso. Já estou te avisando aqui agora. E eu não vou te dar detalhes do caso real. Porque vai entregar spoiler. E a gente vai ter uma parte de spoiler ali bem rápida lá pro final. Que eu vou avisar vocês, logicamente. Deu, dou uma continuidade. Mas ele é baseado em fatos reais. E é muito parecido que aconteceu realmente. De verdade. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Esse filme é um terror com suspense que tem lá na Netflix. Ele é um filme agora de 2021 com classificação de 16 anos. E ele tem ali nas críticas no Hot and Tomatoes 22% pelo público. Ainda os críticos não deram uma nota realmente. E agora por que assistir ou não mudança mortal? Primeiro, cara, eu tenho que te dizer que ele é um filme que funciona pelo fato de ser algo aterrorizante dentro da tua própria casa. Tu não se sente seguro dentro da tua própria casa. O que é mais aterrorizante que isso, sabe? Tu saber que tá acontecendo coisas estranhas e que aparentemente aquela casa tá assombrada não vai te deixar dormir de noite. O suspense ali é muito imersivo, cara. Se tu para e tu fica prestando atenção no filme tu, nossa, tu vai ali pra dentro. E tu, nossa, tu fica muito ligado no que tá acontecendo e tu começa a se envolver ali junto. Isso foi um ponto muito positivo pra esse filme. Eu gostei muito de algo que eles fizeram nesse filme que por exemplo, acontece muito de num filme com clichê tu olhar, ah, vai acontecer isso. Daí, aconteceu aquilo que tu tava achando que ia acontecer. Cara, nesse filme não acontece isso. Isso que eu achei muito legal porque é montado uma cena ali pra que aconteça algo que tu imagina que já vai acontecer. Eu não vou dar exemplos pra não entregar spoiler, mas é algo que se tu ver uma situação ali, tu vai ficar... Cara, vai acontecer isso, sabe? Só que aquilo não vai acontecer. Isso que eu achei muito legal nesse filme. O final, não digo que ele é ruim, mas eu não digo que ele é bom. Dividiu muito minha opinião, assim como dividiu muito o público, porque eles acabam jogando muito a expectativa da pessoa que tá assistindo pra um lado, joga pro outro. Tu vai imaginar que é uma coisa, daqui a pouco tu vai imaginar que é outra, depois tu vai imaginar que é mais uma. Então, ele joga muito com ó, tu vai achar isso, tu vai achar isso, tu vai achar isso, tu vai achar isso. E, no fim, não é aquilo. Daí tu fica... Sabe? Tu fica sem... Sem reação. Mas não quer dizer que tu não vai gostar. Ou quer dizer também. Isso daí depende de ti. Tu que vai existir, tu vai ver o que tu vai achar. Uma coisa que me incomodou bastante nesse filme foi os cortes de cena e a continuidade ali. Porque, cara, por exemplo, tu tem uma cena que vai ser de suspense. Só que, no que vai entrar a cena, a cena já vai acontecer pra dar o suspense. E tu nem tava esperando que ia acontecer suspense ali, sabe? Então, o negócio, tipo, eu tô aqui e deu o olho ali e já deu suspense. Ué? É uns cortes muito em cima. Em alguns momentos, não é sempre. Mas acontece em vários momentos. E isso me incomodou um pouco. Talvez tu não se incomode, mas... Mas me incomodou um pouquinho. E nesse filme também a gente tem ali a drama com o cachorro deles, que eu não vou dar muito detalhe agora. Mas se tu ficar na parte de spoiler, tu vai saber o que que acontece. Pra esse filme, eu dou a nota de, cara, 3,5. De legal pra bom. Porque ele não é muito bom, ele não é excelente, ele não é ruim. Ele é um regular, legal, bom, sabe? Ele é um filme bom. Fica nesse nível aí. 3,5 tá ótimo. É um filme com suspense, terror, atuações boas, não são ruins. Ponto super positivo pra imersão do filme. E é isso aí. Ele é mais bom do que ruim. É isso que eu quero que tu entenda. Tu vai assistir por tua conta e risco e se tu gostar, tu deixa aqui nos comentários e não esquece de aproveitar e se inscrever aqui no canal que isso ajuda muito. Se a cada pessoa que visita que o canal apertasse em se inscrever, a gente já tinha alcançado os mil há muito tempo e já estava bem além. Então, faça tua parte enquanto eu estou fazendo a minha. Clica em se inscrever que não te custa nada. Eu estou aqui trazendo conteúdo pra vocês e eu adoraria continuar. Então, me dá esse incentivo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Agora vamos falar um pouquinho com um spoiler. Eu vou tentar não me estender muito, tá? Vai ter a parte de resumo também, porém, fazer um resumão muito por cima. Não vou dar detalhe como eu estava dando antes. Vai saber só exatamente os pontos principais do filme. Eu estou pensando num outro esquema pra quem gosta de resumos de filmes que em breve eu vou divulgar. Vamos ver como é que vai ser. Então, se tu não gosta de saber o que acontece no filme, tu pode deixar o vídeo por aqui e é isso. É, tá bom. Se tu gosta de saber o que acontece pra ir assistir o filme que eu conheço pessoas assim. Então, pode ficar que tu vai saber de tudo e depois se tu quiser, tu assiste. Então, tá, vamos lá. O casal, ele acaba se mudando pra essa casa ali porque eles querem reconstruir o casamento deles. Porque o marido acabou pegando a mulher com a boca na... Vamos dizer, botija. Tá? Se os dois querem reconstruir a vida deles, daí eles vão pra essa casa. Nessa casa acontece algumas coisas estranhas. Algumas coisas saem do lugar, outras não saem, outras aparecem, outras reaparecem. Nessa casa eles recebem umas coisas meio estranhas, começam a desaparecer coisas de um lugar, aparecem em outros. A parte do cachorro que eu te disse é que o cachorro morre. É. Isso tu já pode esperar. Se tu tem coração fraco pra isso, eu infelizmente eu já passei por uma situação dessa com o cachorro que eu tive. E cara, aqui dali me tocou porque foi muito igual a situação e aqui dali até me deixou meio... meio ruim. Mas se tu passar por a situação que acontece no filme com o cachorro, provavelmente tu vai se sentir bem triste. É uma cena dramática ali que acontece por causa do cachorro deles. Acontece várias vezes de ter alguém dentro de casa e a mulher e o marido ir lá denunciar e não ter ninguém, a polícia não acha ninguém até acontece da mulher ser perseguida dentro de casa por uma pessoa e as câmeras não pegar então acabam meio que achando que ela tá ficando maluca. Ela tem uma irmã que a coisa ruim acaba pegando ela e mais tarde aparece que ela morreu e um detalhe muito importante é que lá no início do filme foi falado que aquela casa ali era de um casal e esse casal o marido tinha várias amantes e a mulher tinha um amante só que ninguém sabia desse cara era um cara misterioso e um detalhe muito importante é que aquela casa ali foi ela mesma que projetou essa mulher que morava lá antes esse é um detalhe muito importante que tu vai entender o porquê e o porquê é que na verdade ali a assombração que tava acontecendo não existia assombração nenhuma era ex-amante da mulher que ficava dentro de casa escondido em certos lugares lá que foram projetados pra ele ficar ou se esconder enfim e aí que tá a viagem porque tu não tu tava esperando muito por assombração ou que a mulher era maluca isso aqui só que era um cara que morava lá dentro sabe um negócio muito louco e quando tu não tava esperando isso acontece de tipo uma hora a mulher ela grava a cama dela e esse ser sai debaixo da cama dela tu fica porra é o bicho só que aquele ser ali pega no celular dele e começa a agitar um negócio que no caso ele mandou uma mensagem pro marido da mulher que não era pra ele voltar pra casa aquela noite e daí tu fica cara o bicho o negócio tá mandando mensagem no celular fantasma ali a assombração quer acabar só com o relacionamento dos dois que que é isso só que daí depois que tu entende que é um cara que mora ali dentro que tá escondido ali isso me lembrou muito a conclusão do filme do The Boy que é do um bonequinho lá que as pessoas cuidam eu acho que é Bran o nome dele que a família lá cuida como se fosse um filho e tudo mais e daí no fim não vou dar detalhe porque talvez tu não tenha visto então mas me lembrou muito só que daí depois de tu descobrir que era uma pessoa realmente que tava ali assombrando a casa você dá conta de que ah realmente não aparecia nas câmeras porque o cara sabia os lugares que a câmera pegava ah não aconteceu tal coisa porque o cara já sabia que funcionava de tal jeito aconteceu de tal forma porque o cara já sabia então sabe tudo encaixou muito bem só que aí que dividiu o público porque muitos estavam esperando uma assombração realmente uma assombração outros estavam esperando que a mulher fosse louca outros estavam esperando que o cara pudesse estar inventando alguma coisa pra acabar com a mulher pra se vingar por ela ter traído ele então o filme construiu muitas coisas paralelas ali que tu fica imaginando que poderia ser uma delas e no fim não era nada daquilo isso de certa forma foi algo interessante porque deixou de ser clichê mas daí acabou dividindo o meio público eu na minha opinião eu achei diferente não te digo assim que que massa eu fiquei meio meio dividido não sei se gostei não sei se gostei desse final eu achei diferente por isso que até eu dei minha nota de 3,5 lá porque eu não achei ruim só que sei lá não sei esse final me dividiu um pouco nem certo momento até essa pessoa eu acho que é Otto o nome dele que era o amante da mulher lá a gente descobre que ele tá fazendo isso porque ele quer meio que se vingar eu acho ele quer ficar com a mulher do próximo cara que entrasse enfim um negócio meio estranho ele até chega a capturar a mulher do cara mas ela acaba conseguindo se soltar enquanto o cara tá indo lá atrás do marido dela e daí os dois acabam conseguindo matar esse cara que tava assombrando eles no finalzinho aparece os dois se mudando daquela casa pra um outro lugar e chega um momento que a porta se abre sozinha daí acontece aquilo de eita tá acontecendo de novo tem mais alguma coisa daí sai um cachorrinho dali daí tu fica ah tá eles estão com um cachorrinho novo e tal só que quando eles saem realmente saem de casa a porta se fecha bem devagarinho daí tu fica nossa o cara lá não morreu tem mais alguém ali ou tem alguma assombração talvez assombração não mas fica aquela coisa em aberto ali mas é isso pessoal muito obrigado por assistir ao vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de assistir meus outros vídeos aqui do ladinho e se inscrever aqui no canal me siga no meu instagram também arroba canal influencine muito obrigado pelo teu tempo e até a próxima